Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Alguém Tem Que Morrer ganhar uma segunda temporada Vale lembrar que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não falou sobre a série Ganhar Uma Segunda Temporada Até porque Alguém Tem Que Morrer foi anunciada e divulgada como uma minissérie Porém eu já vi muitas minisséries que se transformaram em séries após as suas exibições serem um grande sucesso E por causa disso eu acredito que se Alguém Tem Que Morrer tiver uma boa audiência e um bom engajamento Terá sim uma segunda temporada Até porque a série reúne um elenco de primeira grandeza, além de ser uma criação do Manolo Caro E caso a Netflix renove Alguém Tem Que Morrer para uma segunda temporada A grande pergunta que fica é Quando o novo ano da série chegaria na Netflix? Eu acredito que caso a renovação realmente aconteça A segunda temporada de Alguém Tem Que Morrer Chegaria na Netflix daqui a 12 a 18 meses Ou seja, entre outubro de 2021 e abril de 2022 E você, já assistiu Alguém Tem Que Morrer, gostou do que viu E não vê a hora da Netflix e confirmar uma segunda temporada? Deixe aqui nos comentários, gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o arroba e riquealvis tv Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!